Música Ele é verdadeira vivendo a minha, tá ligado? Ah, 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 oh, ah, 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 ah vita, ah, ah Pega que delicia général de ver novinha Tá ligadoissions Oi, ai, 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 ai Passou uma semana dizendo que tá arrependida Tá arrependida, tá arrependida Agora tô passando raiva me vendo com a sua amiga Não adianta me evitar uma hora tu vai render Com dinheiro compra tudo fácil vai comprar você Mas quando você vir, eu que não vou querer Eu que vou escolher a hora que eu vou te comer Eu que vou escolher a hora que eu vou te comer Eu que vou escolher a hora que eu vou te comer A hora é, a hora é, a hora é agora A hora é agora